Volta ao mundo de classe executiva com uma quantidade fixa de milhas. Imagine só, você dá a volta ao mundo visitando vários países, experimentando várias companhias aéreas diferentes de classe executiva com uma quantidade fixa de milhas. Nesse vídeo eu vou mostrar todo o passo a passo de forma inédita, como você nunca viu aqui no YouTube, mostrando como você pode fazer essa emissão. E aí, aqui é o Rude do canal Dia 23, e aqui a gente fala sobre milhas, cartão de crédito, passagens aéreas, e também a gente mostra na prática as nossas viagens. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, aperte no sininho para receber os avisos quando tiver vídeo novo por aqui, e segue a gente lá no Instagram para acompanhar as nossas viagens em família e em tempo real. É só seguir a gente lá no arroba Rude e Carol. E nesse episódio da série Minha Primeira Executiva, vamos mostrar uma emissão de Volta ao Mundo com milhas da TAP, e você vai ver o quão bacana é entender sobre esses programas aéreos para você saber que é possível sim viajar de executiva, economizando, mantendo o seu conforto. Então, bora para o computador? Bora descomplicar? Bora lá! Estou aqui no site da TAP, que é a companhia aérea portuguesa, que você consegue usar suas milhas TAP para fazer essa emissão de Volta ao Mundo. Não é tão simples assim, vou explicar vários detalhes sobre essa emissão, e aí você vai entender para depois conseguir colocar em prática aí também. Você consegue transferir os seus pontos Livelo, por exemplo, para a TAP, na proporção 1 para 1, e na simulação que a gente vai fazer, vai ser como se a gente estivesse comprando pontos Livelo e depois transferindo para a TAP. E tem alguns programas de bancos, programas de fidelidade de bancos, que também você consegue transferir para a TAP, como por exemplo, o Atmos lá do C6, você também consegue transferir os seus pontos Atmos para o sistema aqui da TAP, que é o programa Miles & Go. Então, beleza, né? Essa aqui é a página que explica aí sobre a viagem de Volta ao Mundo, que você pode optar tanto de classe executiva ou de classe econômica. Você vai ver o quão vantajoso é usar essa quantidade fixa de milhas, porque o valor fica excelente, principalmente se você compra pontos Livelo a baixo custo ou acumula muitos pontos de forma orgânica com compras bonificadas ou outras estratégias. Então, esse aqui é o bilhete de Volta ao Mundo para você fazer em classe executiva, são 350 mil milhas TAP ou em classe econômica 250 mil milhas. Ou seja, por 100 mil milhas a mais você consegue fazer essa experiência de classe executiva, mas não basta você acessar aqui o site, não é tão simples assim, também não basta você fazer uma ligação para conseguir fazer essa emissão. Para fazer essa emissão, você tem que fazer voos operados pelas companhias aéreas parceiras que estão na aliança Star Alliance. Já falei dessa aliança aqui na nossa série, sempre falam bastante sobre essas alianças aéreas, que tem a Star Alliance, a One World e a Sky Team, que são as maiores, e você pode emitir suas passagens com milhas TAP com os parceiros, porque a TAP faz parte dessa aliança aérea. Se você decidir fazer algum dos trechos com uma classe diferente, ah, eu fiz um trecho ali com classe econômica e os outros trechos de classe executiva, você vai ter que pagar também dos 350 mil milhas. Então, se você fizer vários trajetos de executiva, mas precisar fazer algum trecho de econômica, você vai pagar o mesmo valor fechado de 350 mil milhas. A rota não pode ter mais de 10 voos, é permitido open jaw, ou seja, você pode chegar por um lugar, lá cheguei em um lugar na Austrália e sair por outro aeroporto. Então, você pode fazer isso e você pode ter no máximo 6 escalas superiores a 24 horas. A rota, para fazer sentido de volta ao mundo, você tem que fazer a travessia tanto do Oceano Atlântico e do Oceano Pacífico. A viagem termina no país de origem, ou seja, se você sair do Brasil, você vai ter que voltar para o Brasil para manter essa emissão de volta ao mundo. Você pode começar a sua volta ao mundo de outro país, mas aí você vai ter que voltar para esse país no final da volta ao mundo. Uma vez que você começa a viagem de Oeste ou para Leste, ela tem que continuar no mesmo sentido. Então, se você fizer a volta ao mundo indo para a direita, por exemplo, você tem que continuar indo para a direita até dar a volta ao mundo. Você não pode inverter os sentidos. A quantidade de bilhetes são limitados, você vai usar as tarifas awards para conseguir emitir essas emissões de classe executiva. Então, você vai ter que saber como que pesquisa para conseguir montar esse quebra-cabeça de volta ao mundo. Após a compra do bilhete, você somente pode alterar as datas do voo. Você não vai conseguir alterar nem a rota, nem a classe e também nem a companhia aérea. O bilhete de volta ao mundo é válido por um ano, a contar da data da emissão. Então, uma vez que você faz a emissão, ele vai ter uma validade de um ano. Não é a data do primeiro voo. É a data que você conseguiu fazer a emissão. E ele não pode ser cancelado após o início da viagem. Aqui, então, estão todas as observações. Já podemos ir para a nossa planilha. E aí, eu vou mostrar na prática como você faz essas pesquisas. Em todos os episódios aqui da série Minha Primeira Executiva, eu mostro uma planilha mostrando todos os cálculos. E nessa aqui, não é diferente. Nessa planilha aqui, tem todas as abas aqui de todas as emissões que a gente já mostrou aqui na série. E essa planilha, ela fica exclusiva para quem faz parte lá do nosso curso. E eu tenho uma novidade super bacana. Pela primeira vez, a gente vai abrir a primeira turma. Então, é a turma inaugural da mentoria, que a gente chamou de Minha Primeira Executiva. Para você, que sempre desejou voar de executiva ou ainda primeira classe. E não entende muito bem como você pode usar suas milhas, acumular milhas de maneira inteligente para conseguir fazer essas emissões. Então, nós vamos lançar, ainda nesse mês de dezembro, a primeira turma, que é a turma Nova York, para comemorar a nossa viagem de executiva, para passarmos o Natal lá em Nova York. E vamos, então, inaugurar essa turma, que é uma mentoria em grupo. Se você quiser fazer parte, eu vou deixar o link aqui do grupo do WhatsApp para você apertar, entrar lá no grupo e ficar sabendo de todas as novidades. Porque vai ser algo muito bacana para você conseguir colocar em prática e conseguir ter a sua primeira experiência de classe executiva em menos de dois meses. Nós vamos ter vários encontros ao vivo e online para você aprender junto com a gente, tirar dúvidas também ao vivo e a gente já conseguir colocar em prática. Então, vai ser uma mentoria bem prática, muito bacana. E pela primeira vez, a gente está abrindo a primeira turma, turma Nova York. Quer saber como participar? Acesse, então, o grupo do WhatsApp. Na planilha, eu deixei as observações principais que eu já falei lá do site da TAP. Aqui, só de maneira mais simples e fácil de ver. E já deixei aqui também preenchido a quantidade de milhas dessa volta de executiva, 350 mil milhas da TAP. Se você comprar pontos de livelo com 53% de desconto, teve algumas oportunidades para você comprar com esse desconto. E dependendo da assinatura que você faz do clube da Livelo, você consegue gerar pontos de livelo abaixo desse valor. E teve também promoção para você comprar com 54% de desconto nesse ano de 2023. Tiveram muitas oportunidades para comprar pontos de livelo com mais de 50% de desconto. Já deixei aqui tudo calculado, para depois você ver essa planilha e saber todos os cálculos certinhos. Talvez um dos grandes desafios, quando a gente vai fazer essa emissão pela primeira vez, ou ainda quando a gente está começando a estudar, são as saídas do Brasil e a volta, o retorno para o Brasil. Porque pode ser mais desafiador encontrar essas tarifas, a World, para sair do Brasil e voltar para o Brasil. Talvez a volta para o Brasil seja mais desafiadora do que a saída, porque a saída muitas vezes a gente consegue encontrar essa saída que você já está vendo aqui, que é voando de Lufthansa e também com a Austria, saindo de São Paulo e indo para a Viena com uma conexão lá em Frankfurt, ainda lá na Alemanha. E você consegue fazer essa emissão com a Lufthansa, porque a Lufthansa faz parte da Star Alliance. Então todas as companhias aéreas que a gente vai mostrar aqui, elas fazem parte da Star Alliance, e aí você consegue fazer essa emissão de volta ao mundo usando essa quantidade fixa de 350 mil milhas. Lembrando de todos os pré-requisitos, são no máximo 10 trechos ou segmentos e pode ter no máximo 6 stopovers de mais de 24 horas. Então beleza, eu deixei aqui tudo anotado e agora a gente já pode ir lá para o site da TAP e fazer essa pesquisa. Já estou logado aqui na minha conta, seleciono aqui pagar com milhas e vamos fazer aqui a primeira pesquisa, GRU, eu já pesquisei várias datas para fazer essa emissão, só no final que vai ser um pouquinho desafiador. Vou mostrar para vocês na prática como que a gente consegue fazer isso. Então eu vou colocar aqui Viena, lá na Áustria, e a data que eu tinha achado é aqui no dia 29 de julho, ou seja, você conseguiria fazer, iniciar essa emissão pegando aí o final de julho. Vou colocar aqui então 29 de julho e agora eu vou pesquisar. Pode ser que algum trajeto que eu anotei aqui não tenha mais e a gente vai descobrir aqui na prática. O sistema de pesquisa vai dar a preferência aqui já com o filtro de voos da TAP, apenas os voos da TAP, basta você apertar aqui para mostrar os voos também da Star Islands. Então nós achamos aqui de Guarulhos para Viena, você vê que vai ser operado aqui pela Lufthansa e a Auskahn. Se você quiser ver mais detalhes, é só apertar aqui em detalhes. Então vão ser dois voos e aí a gente vai ter só mais oito voos, por isso que a gente está anotando também a quantidade de voos. Então vamos lá de Guarulhos, escala em Frankfurt, na verdade conexão em Frankfurt, e depois vamos para Viena, experimentando aí pelo menos essa classe executiva aqui da Lufthansa, que é bem bacana. E aí você não precisa se preocupar com a quantidade de milhas que vai ser usada, você só precisa se preocupar com as taxas. Então você não precisa anotar nessa quantidade aqui de 120 mil milhas, porque o valor de milhas é fixo, 350 mil milhas, independente da quantidade de milhas que vai ter em cada trecho. Então beleza, esse aqui é o primeiro trecho para a gente sair de São Paulo e já chegarmos lá na Europa. E aí agora é só anotar aqui as taxas de embarque. Então 440 e 66. Esse aqui é o nosso primeiro trecho, é bem tranquilo de conseguir fazer essa missão, tem várias datas com esse trajeto. E aí beleza, agora a gente já pode começar a nossa volta ao mundo, decidindo qual vai ser o próximo destino. Abrir aqui também o Fly Connections para vocês entenderem a rota. Então vamos filtrar aqui. É legal que se você for assinante, você consegue selecionar a aliança Star Alliance. Então ele só vai mostrar os voos das companhias aéreas que fazem parte dessa aliança. Então saindo de Guarulhos, e vamos lá aqui para Viena. Vamos colocar aqui Viena. Ele já vai mostrar que tem esses trajetos e a nossa escala é em Frankfurt. Então eu posso selecionar aqui Frankfurt. É bem bacana esse sistema. Então ele vai fazer o trajeto de Lufthansa, um voo de 11 horas e meia, e depois esse trecho interno aqui de Austrian. Então beleza, essa aqui é a nossa primeira emissão, mostrando agora aqui no mapa para ficar fácil para vocês entenderem. Então uma vez que eu comecei o nosso trajeto de volta ao mundo pela direita, leste ou oeste, eu sempre confundo se é leste ou oeste, me fala aqui nos comentários. Então pela direita, e aí agora eu tenho que continuar pela direita, não posso voltar para a esquerda. E o próximo trajeto, já deixei também aqui anotado, vai ser de Viena para Istambul. Então eu vou alterar aqui, colocar aqui de Viena para Istambul. E aí todos os trajetos que você vê aqui no Fly Connections, como já está filtrado aqui pela aliança, a Star Alliance, então a gente vê que a única opção que a gente teria seria com esse voo aqui da Turkish. Então a gente vai lá no site da TAP para fazer essa pesquisa lá no dia 3 do 8, e aí você poderia mudar esse roteiro, a ideia aqui é você encaixando, fazendo esse quebra-cabeça, para ver se faz sentido para você fazer essa emissão, dependendo da quantidade de dias que você quer ficar naquele destino, e também se você encontra ou não a tarifa World para fazer essa emissão. Então você tem que ter aí bastante flexibilidade para às vezes ficar 2 dias, 1 dia a mais, 3 dias a mais, para conseguir pegar essas tarifas. Uma vez que você está ali na Europa, uma vez que você está nos Estados Unidos, os trechos internos são mais fáceis, entre aspas, de conseguir. Muitas vezes o desafio vai ser realmente montar esse quebra-cabeça para ter aí uma data de ida e uma data de volta para o Brasil, se esse for o seu desejo, para que fique encaixado aí nesse grande quebra-cabeça, para que não seja uma viagem tão longa assim, se você quiser fazer uma volta ao mundo em poucos dias. Se você tem tempo livre para ficar 6 meses fora, ou ainda fazer essa emissão usando todo o prazo, de quase um ano, lembrando que é da data de emissão, aí você vai conseguir fazer essa emissão de forma bem mais fácil. Então se você quiser fazer uma emissão de volta ao mundo mais enxuta, mais rápida, é um pouco mais desafiador. Então bora fazer a pesquisa aqui no site da TAP, vamos alterar aqui a nossa pesquisa. Aqui eu sempre posso apagar aqui o para, que é mais prático fazer assim, aqui a gente já coloca Viena, porque senão você tem que preencher de novo, se você colocar primeiro Istambul aqui na chegada, você vai ter que preencher de novo, porque ele apaga, tem esse pequeno probleminha aqui no site da TAP. E aí a nossa trecho interna aqui é no dia 3 do 8, e agora a gente já pode pesquisar. Então a gente ficaria ali em Viena, a gente poderia também ir para outros lugares ali perto, a gente teria aí cinco dias, cinco dias inteiros, do dia 29 do 7 até o dia 3 do 8, a gente teria cinco dias no total, chegando ali no dia 29 do 7, também não anotei aqui o horário do voo, pode ser que saia no dia 29, chegue no dia 30, também tem que se atentar em relação a isso, então a gente teria aí um total de cinco dias para aproveitar essa região, e aqui já é o terceiro voo. Vamos ver se a gente encontra? Então tem aqui essa executiva, é uma executiva de um voo curto, de 2 horas e 20, mas já tem aqui, executiva, basta a gente apertar, e a gente só tem que anotar aqui a taxa de embarque, então 651, 5,3, só 651, você vai ver que aí a alteração do que está anotado aqui é bem pequena, porque essa taxa de embarque, ela tem aí esse valor diferente, porque ela é cotada em outra moeda, então você vai ver que tem uma pequena diferença, mas não vai fazer tanta diferença assim na nossa soma final. É um voo direto, é um voo bem rápido, beleza, encontramos aí o nosso segundo trecho. Ah, quero ficar mais em Viena, aí você pode pesquisar outras datas, basta você vir aqui no calendário, ah, quero ir no dia 4, e aí você tem que ir encaixando isso, para não ficar tão longa a viagem, pensando na sua volta para o Brasil, como eu falei. Então tem aqui também no dia 4, também executiva, se eu quiser colocar aqui outras datas, vou colocar aqui no dia 7, também tem aqui, então essa executiva aqui da Turkish, esse trecho interno é bem tranquilo de encontrar, e também, mesmo que você queira até usar suas milhas da TAP, para fazer essa emissão, é uma opção, talvez não seja melhor, mas dentro da Volta ao Mundo, como essa quantidade fixa de milhas, é algo bem interessante. Agora a gente já pode ir para o nosso terceiro trecho, na verdade, podemos ir para o nosso quarto voo, porque aqui a gente teve dois voos, de Lufthansa e de Áustria, então pode ser interessante, se você quiser aproveitar ao máximo essa emissão, já que são apenas 10 trechos, você tentar pegar voos direto, que não foi o caso aqui da nossa primeira emissão, já que vão ser dois voos diferentes. Agora a gente sai lá de Istambul, para as Maldivas, olha que bacana, a taxa de barco é um pouco maior, mas também a gente consegue fazer esse trecho com a Turkish. Bora ver se a gente encontra lá no dia 7 do 8, só alterar aqui, e agora vou deixar um pouco mais rápido essa pesquisa, para agilizar aqui o nosso vídeo. Istambul-Maldivas, no dia 7, também encontramos, Istambul-Maldivas, é um voo direto, é um voo de quase 3 horas, então também você consegue ir para as Maldivas, lá de Istambul, então essa também é uma emissão bem interessante, você poderia, por exemplo, sair de Guarulhos para Istambul, usando suas milhas 10 miles, isso é outra missão, usando as suas milhas para viajar na executiva da Turkish, e depois você poderia fazer o trajeto de Istambul, para as Maldivas, também na executiva da Turkish, olha que legal. Se a gente for somar a quantidade de milhas que a gente usaria para fazer todos esses trechos, passaria em muito das 350 mil milhas, por isso que é bem interessante essa quantidade fixa, de volta ao mundo. A taxa de barco eu já deixei aqui anotada, não vou ficar alterando, é uma alteração bem pequenininha, e agora a gente já pode ir para o nosso próximo trecho, só que já indo aqui no Fly Connect, então, Istambul, vamos tirar aqui e colocar Maldivas, então você faz trajeto, dentro da Starais, é apenas com a Turkish. Beleza, e agora como é que a gente sai aqui, vamos ficar ilhados aqui das Maldivas? Não, bora aí para o nosso quinto voo. E aí você deve estar se perguntando aí, mas como que você encontrou essas datas? Calma aí, que eu vou mostrar, no final do vídeo, eu vou mostrar como que a gente usa algumas ferramentas, para conseguir encontrar essas datas, mas você viu que os trechos internos não é tão desafiador assim. Se a gente mudar aqui as datas, por exemplo, aqui teria no dia 9, pode ser que não tenha executiva, mas tem aqui executiva também no dia 9, tem também no dia 10, tem também no dia 10. Então você vai ter que ir caixando, para ver se faz sentido, quanto tempo eu quero ficar nas Maldivas? Para mim, como eu coloquei aqui, 4 dias nas Maldivas seria interessante, mas pode ser muito mais interessante ficar 5 noites nas Maldivas, para usar o benefício do cartão debate no card, usar ali os pontos, tanto da Merit, ou ainda também do Hilton, para fazer uma reserva ali, em algum hotel, em algum resort, nas Maldivas, bem interessante, com uma economia absurda. E isso eu vou mostrar na prática, na nossa segunda turma, de minha primeira executiva, que vai ser Maldivas, porque a gente vai viajar para as Maldivas em fevereiro, e eu também vou mostrar essa emissão na prática, para quem fizer parte dessa mentoria, e do nosso curso. Agora então, vamos para o quinto e sexto voo, saindo de Maldivas, e vamos lá para a Austrália, em Melbourne, e vamos fazer uma conexão lá em Singapura. Então beleza, eu coloquei aqui a data no dia 18, na verdade no dia 16 do 8, vamos aqui pesquisar, pesquisando então, e já vou colocar aqui também no Fly Connections, inverter aqui, Maldivas para Melbourne, que aí a gente já está indo lá para a Oceania, olha só que legal. Então a gente vai para Istambul, vamos fazer uma conexão aqui em Singapura, e aí depois vamos para a Austrália aqui, bem aqui embaixo, a gente poderia até depois ir para Nova Zelândia. Então vamos selecionar aqui, Singapura, então a gente vai fazer esse trecho aqui de Istambul para Singapura, tem as duas opções, ou Turkish ou Singapore Airlines, e depois de Singapura para Melbourne, aí é com a Singapore Airlines, que é uma executiva excelente, considerada entre as top 5 melhores executivas do mundo, e também a primeira classe também é excelente. Então bora aqui ver se encontrou, a gente não conseguiu encontrar, então queremos a cara pela primeira vez aqui no dia 16, 16 de agosto, eu já tinha anotado, então não tem mais, tem só a econômica, então você viu que tem esse desafio, a queria pegar esse trecho de executivo, então a gente pode ir para as outras datas, e aí aumentar o nosso tempo ali nas Maldivas, ou realmente tentar algum tipo de trajeto diferente. Então vou colocar aqui no dia 17, para ver se a gente encontra, se a gente não encontrar, tudo bem, a ideia aqui é você entender como a gente está fazendo, para você também depois fazer essa emissão, está vendo? Só tem a econômica, vou colocar agora no dia 18, aí eu posso ir para frente no calendário, ou ir para trás, então se eu for um pouquinho para frente, no dia 18, eu também poderia ir para trás, é lógico, eu encontrei aqui, esse trecho que tem de executiva, então ao invés de ser no dia 16, eu poderia colocar aqui, dia 18, que é um domingo lá de agosto, você viu que a gente está fazendo essa emissão para julho de 2024, e eu estou gravando esse vídeo no início de dezembro de 2023, então tem bastante antecedência para você planejar essa viagem, já que não é uma viagem tão simples assim, e aí beleza, é o trajeto que a gente colocou, que vai fazer, deixa eu ver aqui, mostrar aqui para vocês os detalhes dessa emissão, que é o que a gente tinha anotado, então de Mali vai lá para Singapura, vai fazer uma escala longa lá de 13 horas, que você vai poder curtir o aeroporto, ou às vezes até fazer ali um passeio, dois passeios ali em Singapura de maneira bem rápida, ou ficar no aeroporto que é bem bacana, e aí depois em Singapura, aí você faz um bolo direto com a Singapore Airlines para Melbourne lá na Austrália, então beleza, já deixamos anotado, podemos ir para o próximo trecho, e agora a gente poderia escolher, ficar mais tempo na Austrália para curtir, já que é um lugar muito bacana aqui pela distância, e também por essa emissão vale a pena ter mais dias para explorar mais ali o país, e ir para outros lugares, é realmente um país muito bacana, e aí você poderia fazer o que a gente chama aqui de Open Jaw, que é nada mais do que você chegar por um aeroporto e sair por outro, você poderia entrar por um país e sair por outro país, nesse caso aqui a gente vai ficar ainda dentro da Austrália, mas indo para outro aeroporto na nossa saída, então o que a gente vai fazer? Eu vou tirar aqui Melbourne, e na verdade eu acho que não é dentro da Austrália que eu estava fazendo essa simulação, é lá em Auckland, então vou colocar aqui AQL, é isso mesmo, eu pensei que eu tinha colocado Sidney, outro aeroporto, mas eu coloquei esse aeroporto aqui de Auckland, lá na Nova Zelândia, então ainda dentro da Oceania, aqui na Nova Zelândia, aí a gente pode fazer esse trajeto, então você conheceria tanto a Austrália, e também a Nova Zelândia, ainda dentro do mesmo continente, e aí a gente pode agora sair de Auckland, e ir para os Estados Unidos, acho que foi isso mesmo, eu coloquei para São Francisco, porque eu sei que tem voo direto, então a gente faz esse open job, eu saio de Maldivas, faço uma escala em Singapura, vou até Melbourne, e aí depois eu pego algum voo interno, vou ter que fazer esse trajeto separado aqui dessa emissão da Volta ao Mundo, para sair de Melbourne, e ir até Auckland, ali na Nova Zelândia, e aí depois eu posso ir para São Francisco, agora já dentro da emissão de Volta ao Mundo, vamos ver se a gente encontra lá no dia 24 do 8, São Francisco, então vamos aqui alterar a nossa pesquisa, a pesquisa então é Nova Zelândia, Auckland para São Francisco, lembrando que você vai ter que fazer esse trajeto, de Melbourne para Auckland, separado, faz uma emissão separada, dentro aqui, fora na verdade dessa emissão, encontrei, e você poderia encontrar outras datas, então aqui no dia 24 de agosto, tem também esse trecho, e como eu já mostrei, vamos ver aqui no dia 26, pode ser que tenha, pode ser que não tenha, o ideal é aproveitar nessa emissão, para conseguir a maior quantidade de trechos de executiva, está vendo aqui, só tem econômica, mas no dia 24, dia 24 mesmo, dia 24 de agosto, tem um trecho de executiva, e aí você vai voar na executiva, para os Estados Unidos, de United, que a United faz parte também da Star Alliance, Então beleza, já deixei também aqui anotado, e agora a gente já pode ir para o voo número 8, na verdade, vamos fazer aqui o voo número 8, número 9, também com United, e agora a gente tem que sair de São Francisco, para um outro destino, dentro dos Estados Unidos, porque agora, eu já tenho que voltar, no décimo trecho, para o Brasil, porque eu comecei a nossa emissão, aqui no Brasil, não preciso voltar, necessariamente para Guarulhos, mas a maioria das emissões, elas vão ser, saindo e voltando de Guarulhos, mas poderia ter, por exemplo, uma emissão, saindo do Baleão, porque você consegue também fazer, algumas vezes, essas emissões, ou você poderia começar essa emissão, lá na Europa, e voltar para a Europa, e depois comprar um trecho separado, para voltar no Brasil, ou ainda nos Estados Unidos, pode ser que seja, às vezes, até mais fácil, fazer essa emissão, saindo e voltando, de outro lugar, que não seja aqui no Brasil, aí é uma dica, bem bacana, e aí você só teria que encaixar, depois, esse retorno, para o Brasil, porque aí você faz essa emissão toda, executiva, faz a sua volta ao mundo, deixa seu dinheiro lá, dos outros países, e depois volta, talvez, de econômica para o Brasil, essa pode ser uma opção, então, eu teria que sair de São Francisco, ir para outro destino, que tenha voo, voltando para o Brasil, então, esse aqui que foi o desafio, dessa volta ao mundo, então, se eu for de São Francisco, lá para Nova York, é um aeroporto, que não fica ali, tão perto, do centro de Nova York, que é esse aeroporto, aqui de Newark, então, a gente pode fazer esse trajeto, São Francisco, para Nova York, vamos pesquisar, eu coloquei na data, do dia 27 do 8, e aí, nesse finalzinho aqui, você vai ajustando, para conseguir encontrar, a volta para o Brasil, também, de executiva, esse trajeto aqui, é um trajeto, que eu coloquei, de econômica, então, é uma pena, que você faria, esse trajeto de econômica, mas, é uma das opções, que eu tinha encontrado, para voltar depois, para o Brasil, de executiva, não é um voo tão rápido, é um voo de mais de 7 horas, também, tem esse voo aqui, que ele vai fazer uma escala, lá em Cleveland, deixa eu ver se é isso mesmo, que eu tinha notado, na verdade, aqui, a escala, é em CLE, que é Hopkins, e depois, ele vai, para Nova York, eu tinha encontrado, na verdade, essa emissão aqui, com essa conexão aqui, no estado de Ohio, nesse aeroporto, mas aqui, é outro aeroporto, então, aqui, teriam duas opções, aqui, para você ir de executiva, e aí, você pode ir vendo, outras datas, aqui no dia 26, que voos que tem, indo lá para Nova York, também tem esse voo aqui, mas também vai ter, essa escala aqui, para chegar lá, Nova York, e estão, saindo de São Francisco, para Nova York, você vai, atravessar os Estados Unidos, inteiro, então, não é um voo, tão curto assim, mas foi o que encontrei, para depois voltar, para o Brasil, e aí, agora, a gente já pode ir, para a nossa última emissão, que eu deixei marcado aqui, essa última emissão, seria aí, no dia 1 de setembro, começamos a volta ao mundo, no dia 29, né, de julho, ou seja, aí, um mês, vamos colocar assim, um mês, né, de viagem, passando aí, por alguns países, né, então, eu fui para Viena, fui para Istambul, para as Maldivas, para a Austrália, passei pelos Estados Unidos, né, conheci também Singapura, conheci também Nova Zelândia, então, são vários países, que você pode conhecer, e também, né, executivas diferentes, né, como da Lufthansa, da Turkish, da Singapore, né, da United, então, é uma emissão bem interessante, esse aqui é só um exemplo, você viu, né, a quantidade de possibilidades que tem para fazer essa emissão, e para fazer essa emissão, né, você não vai fazendo pelo site, né, você monta todo esse roteiro, aí depois você liga no call center da TAP, né, idealmente é ligar no call center, né, de Portugal, e aí você faz essa emissão de volta ao mundo, né, é um pouco desafiador sim, né, para fazer essa emissão, né, mas você vai ver que é uma economia gigantesca, né, se você souber aproveitar, né, todas esses trajetos. Então, vamos pesquisar aqui a nossa volta para o Brasil, então, eu sairia lá de Nova York, esses voos, né, da United, eles saem, né, desse aeroporto, então, até se você quiser ir para Nova York, ah, quero ir para Nova York, com as minhas milhas da TAP, ou com minhas milhas da Azul, né, você consegue, né, esse voo com a United, mas indo para esse aeroporto de New York. Então, beleza, vamos colocar aqui o LWR, indo agora, voltando para o Brasil, para Guarulhos, lá no dia 1º de setembro. Vamos ver se eu encontro, ou se eu quebro a cara, quando eu tinha pesquisado, eu tinha encontrado, depois não achei mais, então, quando a gente pesquisa pela primeira vez, aparece aqui só o voo da TAP, lembrando, tem que apertar nesse botão aqui, ó, para ver também os voos da Star Alliance. E, né, como eu tinha previsto, né, essa dificuldade, às vezes, de voltar para o Brasil, nos Estados Unidos, com a United, aqui só tem trechos de econômica, vamos ver aqui no dia 2? E aí, você pode ir pesquisando, né, outras datas, ó, no dia 2 também só econômica, no dia 3, e aí você vai estendendo mais a sua viagem ao mundo, é por isso que tem esse quebra-cabeça, né, da ida e da volta, para não ficar uma viagem tão longa. No dia 4? Beleza, até o dia 4, ó, né, encontrei, é só econômica mesmo, como que a gente pode, né, encontrar, então, de maneira mais fácil, né, essa volta para o Brasil? Então, a gente pode ir aqui num site, que a gente usa bastante, e a gente explora bastante aí no nosso curso, que é o CITS Aéreo. Eu vou logar nele aqui, e mostrar como que funciona para vocês. Logado na minha conta, eu vou aqui no Explorer, para ver aqui o programa da United, né, eu quero encontrar esse trecho, né, saindo da América do Norte, para a América do Sul. Não necessariamente, né, eu teria que voltar para Guarulhos, mas o trecho que a gente encontra, sempre é voltando para Guarulhos. Então, vou colocar aqui, saindo do aeroporto de EWR, e aí eu posso filtrar aqui, as executivas. Vou colocar aqui também um ano, né, de 2024, né, tem um aulão de mais de uma hora, né, no nosso curso, que eu mostro tudo sobre essa ferramenta, todas as possibilidades que existem, né, para você fazer, né, emissões, não só essa emissão aqui que eu mostrei. Então, beleza, EWR, posso colocar aqui também GRU, e filtrar por Business. E aí, a gente não encontra nenhuma tarifa de executiva, né, desse aeroporto, né, voltando para Guarulhos no ano de 2024. Então, você viu que não é, né, tão simples assim. A gente poderia colocar outros aeroportos? Poderia. Vamos colocar aqui, tirar o GRU, e ver quais são as possibilidades que tem. Então, poderia, né, voltar aqui desse aeroporto em Washington, poderia voltar do aeroporto de Chicago, poderia voltar, talvez, né, poderia ir lá para o Canadá e voltar do Canadá. Então, tem várias opções, mas, né, no ano de 2024, né, eu já consigo filtrar aqui rapidamente, ele pesquisa, né, várias datas. E, né, algo que eu tinha esquecido, né, o Cid Zareiro até fez uma mudança agora, vou colocar aqui, ó, full year, né, ele fez essa mudança tem pouco tempo, né, esse botão agora ficou diferente. Então, vou deixar aqui um ano inteiro, que só quem é assinante, né, consegue fazer essa pesquisa, né, com um ano inteiro de antecedência, aí sim eu posso filtrar. vamos colocar, na verdade tinha, vamos colocar 20 e 24, vou colocar, então, EWR, GRU, ó, então, né, teoricamente a gente encontraria aqui essas duas opções, ó, no dia 22 do 8 e no dia 4 do 4, né, EWR, GRU, voando, né, de United, vamos ver se é isso mesmo, ó, Business, United, ele fala que tem nove assentos, vamos ver se é isso mesmo, pode ser que a gente encontre aqui, mas não encontra lá no site da TAP, mas vamos fazer essa pesquisa lá no dia 22 do 8. Aqui eu coloquei, né, no dia 4 de setembro, aí eu poderia, né, ajeitar o meu roteiro, né, pensando aqui nas outras datas, para voltar antes, então, eu teria que começar a nossa volta ao mundo, né, antes dessa data aqui do dia 29 de julho, para conseguir encaixar essa nossa volta para o Brasil, também de executiva de United. Não vou fazer, né, todo o ajuste nesse quebra-cabeça, né, quando eu montei, né, esse roteiro, né, tinha, nessa data do dia 1 de setembro, né, mas agora não tem mais, e aí, né, por isso que é um grande quebra-cabeça. Qual a data que encontrou mesmo? Dia 22 de agosto, aí eu posso ir aqui no site da TAP, nova pesquisa, e vamos ver se a gente encontra, né, também pode ser que não tenha mais essa tarifa, porque ela foi atualizada, ó, 22 horas atrás, mas vamos ver, se a gente não encontrar, tudo bem, você já entenderam aí o caminho das pedras, né, vamos colocar aqui, está Alice, né, sempre lembrando de apertar nesse botão para ver, nesse trajeto, então só tem realmente econômica, né, não encontramos esse trecho, né, ele falou que tinha executiva, mas não tem, né, eu posso colocar aqui também no dia 4 do 4, só para ver se a gente encontra, 4 do 4, acho que com essa quantidade de milhas que aparece aqui, né, não vai encontrar realmente esses trajetos, não vai encontrar nessa tarifa, a word, né, dessa executiva aqui no site da TAP, mas vamos colocar aqui no dia 4 do 4, só para ver se é isso mesmo, e depois eu posso encontrar, né, uma outra executiva para vocês verem, ó, ó, então também eu acho que não tem, ó, tudo de econômica, né, como que a gente pode encontrar, então, uma executiva para a gente saber, né, se realmente a gente vai encontrar lá no site da TAP. Vou colocar aqui GRU, e aí, né, tem esse trajeto, ó, saindo de Chicago para GRU, e você vê que a quantidade de milhas que aparece aqui, né, essas milhas aqui são milhas lá do programa da United, Então, quando é uma quantidade de milhas de 80 mil milhas do programa deles, né, é mais certeiro de você encontrar lá no site da TAP, ou ainda você também pode usar suas milhas da Azul para fazer esse trajeto. Então, beleza, ó, eu poderia pegar a, né, e ver se encontra, essa tarifa foi pesquisada, né, foi atualizada há um dia atrás, então lá no dia 26 do 8. Vamos ver, então, ORD, aí já é outro aeroporto, né, a gente tem que mudar aqui para o aeroporto de Chicago, ORD, GRU, no dia, 26 do 8, e pesquisar. Beleza, encontramos, então, ó, no dia 26 do 8, então posso mudar aqui, você viu que aí quebrou, quebrou aqui o nosso roteiro, né, ou seja, aqui é dia 27 e aqui é dia 26, então eu teria que alterar as outras datas para encaixar aqui no dia 26 ou, né, ir atrás, né, de outro lugar. E aí ao invés de ir para Nova York, eu teria que ir para, né, Chicago, né, colocar aqui, Chicago, ORD. Então teria que fazer essa alteração para encaixar esse quebra-cabeça, foi legal que isso aconteceu, que aí você já conheceu outra ferramenta, né, e consegue, né, ir pesquisando para fazer essa volta ao mundo, né, bem bacana. E agora eu já posso mostrar o valor total, né, de quanto que ficaria essa volta ao mundo, né, quase toda executiva, só esse trechinho interno aqui, até que foi de econômica, né, mas isso nessa simulação que eu mostrei aqui para vocês. Mas antes de mostrar o valor, né, deixa eu mostrar aqui no FlyConnect, né, para finalizar aqui o nosso roteiro. Então eu poderia sair aqui de Nova York para Guarulhos, e aí voando de United, mas a gente colocou, né, também o aeroporto, o ORD, né, que é lá em Chicago, que também tem voo direto aqui para o Brasil. Eu poderia tirar aqui São Paulo, então, ó, tá vendo? Saindo aqui de Chicago, eu posso ir para vários outros destinos, né, mas realmente o único trecho direto que tem é indo aqui para São Paulo. Então fizemos, né, essa volta ao mundo aí, saindo de São Paulo, né, indo lá para Viena, Istambul, passamos aqui pelas Maldivas, fizemos uma escala longa aqui em Singapura, fomos aqui para Melbourne, depois fomos para Nova Zelândia, fomos agora para os Estados Unidos, né, nossa alteração agora teria que ser para o aeroporto aqui de Chicago, né, posso chegar talvez ali pelo aeroporto ali de São Francisco, né, fazer um voo interno, ou ainda, né, outro aeroporto, né, as possibilidades são quase infinitas, e aí depois eu volto para o Brasil, né, fechando essa nossa volta executiva, né, com 10 voos e algumas conexões, né, sendo que a gente vai ter uma conexão longa aqui em Singapura, né, e um open jaw saindo por Auckland ali na Nova Zelândia, então também teria que ter esse custo somado aqui desse trajeto, né, de Melbourne para Auckland, mas é um voo assim, não tão caro assim, né, você consegue pegar um voo ali interno bem barato. Então essa executiva, né, a quantidade de milhas que você teria que usar, 350 mil milhas, no valor do milheiro de R$32,90, então só esse valor de milhas, né, que você teria que ter na sua conta, né, para fazer a emissão, né, de uma executiva, né, com essa volta ao mundo, seria de R$11.515, esse valor fica mais baixo se você acumula, né, pontos de level a baixo custo, compra bonificada, né, e outras estratégias, e de taxas de embarque que você tem que somar, né, também taxa de combustível, né, tudo que está aqui, então você teria que também pagar R$4.151,15, então essa volta ao mundo de executiva, né, com várias executivas diferentes, conhecendo vários países, né, por menos, né, de R$15.700,00, né, muitas vezes, né, apenas um trecho de executiva no dinheiro, ah, quero ir para a Europa de executiva, quero ir para o Oriente Médio, né, às vezes apenas, né, um trecho, se você fosse pagar no dinheiro, né, você pagaria esse montante aí de R$15.600,00, apenas para um trecho de uma executiva, então por isso que é bem bacana, né, essa emissão, ela não é tão simples assim, a minha ideia aqui no vídeo foi, né, mostrar, né, o caminho das pedras para você aprender e conseguir colocar em prática, né, mas tem depois o desafio de ligar lá para a TAP, né, para fazer essa emissão, e muitas vezes você vai ter que ligar mais de uma vez, né, recomendo que você tenha, né, o número do Skype, né, assinado, né, para fazer as ligações ali para a TAP, lá em Portugal, e já ter esse roteiro montado, senão, né, você vai quebrar a cabeça, né, e o atendimento da TAP não vai te ajudar a montar um roteiro como esse, tá, você tem que montar, e aí depois você faz essa ligação lá para eles. E aí, gostou dessa super aula, né, conteúdo inédito, né, acho que eu nunca vi nenhum vídeo aqui no YouTube de como que faz, né, esse grande quebra-cabeça, eu não mostrei, né, como que eu encontrei, né, todas as tarifas, mas muitos trechos você consegue usar o site da TAP, né, e também outras ferramentas, como a gente mostrou aqui, o SITES Aéreo, mas também tem outras possibilidades aí para você encontrar essas tarifas especiais e voar de executiva fazendo a volta ao mundo. Se você quiser, né, se aprofundar mais sobre isso, participar da nossa mentoria ao vivo, em grupo, né, e online, né, para tirar dúvidas junto comigo, né, vão ter várias aulas práticas para que você consiga colocar em prática em menos de dois meses, você consiga ter a sua primeira experiência de executiva ou ainda primeira classe, de forma bem rápida também, desde que você coloque conhecimento em prática. Então, eu vou deixar o link aqui do grupo do WhatsApp para você entrar e saber aí de todas as novidades da nossa primeira turma, né, a turma inaugural, que é a turma Nova York, e vão ter várias outras turmas, né, a segunda já é a turma Maldivas. Então, acesse o grupo que está aqui na descrição do vídeo ou ainda no primeiro comentário fixado. Ficou com dúvidas sobre essa emissão de volta ao mundo, também deixa aqui embaixo do vídeo o seu comentário. Eu vou deixar aqui do lado a playlist minha primeira executiva para você apertar aí no seu celular ou no controle remoto da sua TV para maratonar essa playlist, né, se aprofundar sobre essas emissões executivas e conseguir colocar em prática. Então, aperte aí no seu celular ou no controle remoto da sua TV para maratonar esses vídeos. Até o próximo conteúdo aqui no canal e tchau, tchau.